Sejam todos muito bem-vindos! Hoje eu trago para vocês essa casa maravilhosa que acabou de ficar pronta. A casa tem 464 de terreno, 246 e 32 de área construída. Ela vem com um boiler de 500 litros, são três suítes generosas, escritório, planejados. Gente, uma piscina espetacular! E quem está me acompanhando hoje é minha assistente, chamada Diana. Dá um oi para ele, Diana. A estagiária agora mudou de função. A Diana vai nos acompanhar na apresentação dessa casa aqui. E tem liberdade para comentar também, viu Diana? Obrigada, Vanderlei. Obrigado. Então você tem aqui uma fachada moderna, contemporânea, cimento queimado, com volumetria, e o que chama a atenção é essa estrutura metálica na garagem. Uma garagem que cabe quatro carros, dois no espaço coberto, mais dois no espaço descoberto. São dois portões laterais, um do lado esquerdo e outro do lado direito. Um paisagismo leve na frente da casa, com cruzia, grama amendoim, essa grama chamada... Tudo bem? Palmeira imperial, estrelísia, ave do paraíso. Vocês querem saber aonde nós estamos, né Diana? Nós estamos no condomínio chamado Portal dos Bandeirantes, em Salto, interior de São Paulo. Pessoal, pesquise aí sobre esse condomínio e se prepare para se apaixonar por ele. Um condomínio com muito verde. Muito verde. São três grandes lagos, tem trilha no meio da mata. Uma vista maravilhosa do pôr do sol. Uma vista maravilhosa para o pôr do sol. Duas quadras de tênis. Academia. Salão de festa. Espaço Gourmet. Com fácil acesso aos principais comércios aqui em Salto. Escola particular e supermercado, padaria, farmácia. Fácil acesso também à rodovia São Paulo, Campinas e o aeroporto internacional Viracopos. Estamos a apenas 17 minutos da cidade de Indaiatuba. Aqui você vai encontrar um condomínio com uma infraestrutura completa de conforto, lazer e segurança. Os lotes padrões são a partir de 460 metros. Muita área verde preservada, nascentes. Se prepare para se surpreender. Olha a imponência dessa casa. Pessoal, essa casa está com bom preço de mercado. A documentação dela está em dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse ripado. Essa parede de destaque com esse ripado maravilhoso que vai até lá em cima. Essa iluminação indireta. Um espaço para você colocar dois vasos aqui. Mas o que chama a atenção é essa porta. Uma porta em alumínio ripado. Olha a altura dessa porta, gente. É a famosa porta vencindo a vida. Um puxador que é maior do que eu, maior do que Diana. Bem-vindos ao seu novo lar. Uma sala bem iluminada, espaçosa, com esse pé direito alto. E entra muita luz através dessas aberturas. Você tem esses dois janelões. Permitindo entrar uma circulação de ar. Na primeira porta, você tem esse lavabo. Por favor, Diana, mostra o acabamento desse lavabo para eles. Olha que espetáculo. Tem um pendente, essa madeira rústica, uma pia sobreposta. E não pode faltar o escritório. É bem amplo, espaçoso, iluminado. Integrada com a sala de jantar, você tem essa super cozinha. Uma cozinha maravilhosa. A cozinha vem com micro-ondas, forno elétrico, uma cuba inox. Uma torneira monocomando gourmet, da cor preta. O proprietário vai colocar aqui a lava-louça, fogão coquetop, cinco bocas, uma coifa, um espaço para uma geladeira sai-by-sai. Pessoal, eu vou entrar aqui na cozinha para vocês verem os armários. Por favor, Diana. Ao lado da cozinha, você tem uma dispensa que dá acesso à lavanderia. Mostra para eles, por favor, Diana. Já vem com prateleiras. A lavanderia já vem com armários planejados até o teto. E o corredor de acesso à garagem. Mostra a cozinha de frente. Olha essa ilha, gente. Com esse ripado. Essa iluminação. Um espetáculo. Diana, fica desse lado. Deixa eu mostrar para eles a amplitude do espaço gourmet. Gente, olha isso. Você tem um espaço generoso para acomodar familiares, amigos, uma churrasqueira de vidro a carvão. E essa iluminação indireta aqui ficou um espetáculo à parte. É um espaço bem iluminado, pois entra muita luz através dessas portas de vidro, trilho tartaruga. Ao lado aqui, fica o banheiro social. E o que chama atenção na área de lazer? É um piso antiderrapante. Amei esse paisagismo aqui. E a privacidade que oferece para a sua família, para os seus amigos, esse lugar. Uma piscina com prainha. Um chuveirão aqui. Você está com calor, Diana? Deixa eu chegar um pouco para cá para não molhar os meus pés. Quer tomar um banho? Casa de máquina da piscina. Olha isso aqui, gente. Deixa eu mostrar a casa de máquina que eles não vão ver. Eu estou bem aqui para pegar o chuveirão. Um paisagismo. O outro corredor lateral. São dois corredores laterais. Um do lado esquerdo, o outro do lado direito. Tem bastante espaço para o pet correr à vontade nessa casa. A garotada vão se divertir demais aqui. Já mostramos o espaço gourmet, a cozinha, o escritório. Agora vamos mostrar um ambiente onde você e sua família vão passar a noite. Vamos começar por aqui, Diana? Aqui, pessoal, está sombreado assim porque já é finalzinho de tarde agora, tá? É por volta de umas quatro horas da tarde, Vanderlei? Falta vinte e cinco para cinco da tarde. É, quatro e pouquinho. Por isso que está já uma sombra aqui na piscina, mas é sol da manhã e pega um pouquinho de sol também na parte da... antes das quatro. Então, aqui você tem a suíte master com essa porta de correr, três folhas, bem iluminada. Olha o espaço que você tem aqui dessa suíte. É o dormitório, o closet, cheio de gavetas, prateleiras e tem um domos. E aqui você tem o banheiro da sua suíte. Gente, eu amei. Diana, o que você me diz desse porcelanato na parede? Do acabamento. Ficou bem uniforme o banheiro, é o mesmo acabamento que vai do chão e as paredes. São duas cubas sobrepostas, torneira monocomando e box até o teto. Que vai do chão ao teto, dois chuveiros, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Um nicho, borda infinita. Você está tomando banho aqui. Começou aquele vapor quente. Você isolou. E todo aquele vapor vai ficar aqui dentro, Diana. O bacana dessa casa é que todas as suítes vêm com esse box, pessoal. Esse é o corredor da área íntima da casa. É que nós entramos pela lateral da área gourmet, né? E já vai vendo qual das suítes vai ficar com o menino ou com a menina. Elas são bem amplas, bem espaçosas. Todas com janelas automatizadas. Entrada para ar-condicionado e o banheiro. Vira para o lado de cá para vocês terem noção. O banheiro é um espetáculo à parte. Mostra o paraíso, por favor, Diana. Com a marcenaria já completinha, né? Também um box até o teto, que eu falei com vocês anteriormente. E no corredor ainda, você tem um espaço para colocar um roupeiro para armazenar cobertores, lençóis, toalhas. E o que chama a atenção é o batente da porta, viu, Diana? Mostra esse detalhe. As borrachinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, mostre isso para ele, Diana. Você encosta a porta, não dá aquela batida seca, ó. Você viu? É bem suave. É bem suave. Espaço para você colocar aqui uma TV. Assistiu o jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians. O que mais? Atlético Mineiro, que é o meu time. Diana, você torce para que time? Nenhum, pessoal. Só a seleção quando joga. para o banheiro. E você, que nos acompanhou até o final nesse tour na casa, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E você, juntamente com a tua família, verão imóveis maravilhosos como esse aqui. Você que ama o nosso trabalho, né, Diana? Que acompanha nossos vídeos diariamente. Deixa aqui o like seu, toda vez que você for assistir o vídeo do canal. Deixa o seu like, vai nos ajudar a encontrar o comprador dessa casa aqui e das outras casas. Isso é, se você não estiver assistindo agora, o comprador da casa. E comenta, pessoal. Pode comentar a opinião de vocês sobre a casa, sobre o projeto. O canal do Vanderlei é bem democrático. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Mas antes, Diana, faça sua consideração a eles. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo para todos vocês. Tchau, gente! Tchau, gente!